Eu acho que eu estou gostando de você, mas você não percebe por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe por quê? Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo, por favor Gosto de ouvir tua voz, olhar teus olhos tão lindos Se pelo menos ganhasse um beijo no rosto, para mim era tudo Tudo que eu mais queria ficar, mas como sempre amor me deixa mudo Queria poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo Ele ia poder dizer, te quero, te amo Aonde está você, quando eu te chamo Meu amor Eu acho que eu estou gostando de você, mas você não percebe por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe por quê? Invente uma história, me diz qualquer coisa, mas fala comigo Gosto de ouvir tua voz, olhar nos teus olhos tão lindos Se pelo menos ganhasse um beijo no rosto, para mim era tudo Tudo que eu mais queria, mas como sempre amor me deixa surdo Queria poder dizer, te quero, te amo Mas onde está você, quando eu te chamo Queria poder dizer, te quero, te amo Mas onde está você, quando eu... Segura baixinho, merguinho Vou entrar nessa daqui assim, ó Essa daqui é bom demais Hum, meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser, meu bem E te amar Como nunca amei ninguém Simba Sei que fiz tudo errado, mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça bagoar você Às vezes a gente erra sem perceber O que custa pelo menos sentar Entender Você de casa Canta comigo, vem Primeiro passo Será que você nunca errou comigo? E eu te perdoei Se não se lembrar Tá tudo bem, mas ouça o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu deixo Eu mereço Pagar por tudo que eu fiz errado Uh, uh, uh Porque você me faz sofrer Uh, uh, uh Porque você me faz chorar Uh, uh, uh Porque você me faz sofrer Uh, uh, uh Porque você me faz chorar Uh, 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 uh Tem que aceitar O céu de ouro vai te fazer um shortzinho Que vai Uh, uh Meu amor Se você voltar pra mim Eu não vou Nunca mais agir assim Vou fazer Tudo que quiser Meu bem E te amar Como nunca vem ninguém Escuta aí, ó Sei que fiz tudo errado Mas foi tudo sem querer Nunca passou pela cabeça Magoar você Às vezes a gente erra sem perceber O que custa pelo menos tentar entender Primeiro passo É muito fácil Será que você deu o que errou comigo E eu te perdoei Se não se lembrar Tá tudo bem Mas ouça o que eu te digo Você não deve me fazer sofrer Só pra provar que eu não sou de nada Mas se quiser eu desço Eu mereço Pagar por tudo que eu fiz de errado Uh, uh, uh Porque você me faz sofrer Uh, uh, uh Porque você me faz chorar Uh, uh, uh Porque você me faz sofrer Uh, uh, uh Porque você me faz chorar As teclas sem ele É de teclas Coeira do Cariri Acordeão dele Carlos André Segura baixinho Só o maior, Berguinho Vai, Carlos André Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Não preciso sair dessa Dessa de deixar pra lá Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machucar a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói demais Dói demais Só quem amassar me sente O que se passa em nossa mente Na hora é de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar os teus carinhos Nunca mais Eu vou querer te abraçar Eu vou querer te abraçar Te abraçar E será E vou viver melhor sozinho E vou viver melhor sozinho É profissional É profissional Que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar Mas é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Dói de bagagem Só quem é massa me sente E se passei na sua mente Na hora de deixar pra trás